Aquela Ana ali manja, ó, que ela foi jogar granada, mas ela jogou a granada no pixel errado que eu vi. É eu que sou mais louco. Ó, posicionamento do Choco tá ok no Sr. Los Hermanos aqui. Parabéns, Lucy. Lucy dele suicidou ali, fazendo flanco. Do um fish também, não sei o que os caras estão fazendo. Vamos fazer o seguinte, namorando a vida do Dona. Por que que o Ryan saiu dali do Choco, velho? Tudo bem, tem um junk na backline, mas é a... Cadê a Weedle do Bronze dando conta desse junk aí? Cadê o nosso Weedle do Bronze dando conta? Pega a briguita, pega a briguita. Vamos negociar esse Mecha, né? Negociar esse Mecha aí. Vamos negociar esse Mecha. Na moral, negocio. Nossa, resguei. Ok. Já sei! Vou fazer criatividade aqui, ó. Ficar aqui atrás do carro aqui, ó. O pessoal vai passar aqui, ó. Claramente, ó. Eu vou chegar com o Holy Hog, tá? Olha lá, os caras vão passar aqui e nem vão me ver, ó. Eu sou muito invisível. Aqui o... O Holy Hog, ele tem um... O Holy Hog, ele tem um... Um modelo que é bem magrinho e é difícil de ver, né? Vamos negociar esse Mecha aí, garotão! Na moral, cair matando-te. Briguita não usa fone. Essa não. Mas fone em 2019, velho. No bronze. Vamos lá. Isso aí é cheater. Se você usa fone, você tá com uma vantagem indevida, tá ligado? Isso, Dunfish. Parabéns aí. Eu agradeço. Brilhante, Dunfish. Inteligência que excede todo entendimento. Alá, tio, mei. Vamos negociar esse Mecha. Deixa eu carregar. Tudo bem. Tem gente no ponto? Acho que não. Não. Negociar esse Mecha. Negociar esse Lúcio. Na moral, esse Mecha me pertence. Deixa essa Minigiva aí. Olha a Mória do EPS aqui. Chamada Lari. Vamos lá. Minando o escuso do Ryan. Go, go, go. Tô posicionado errado aqui. Tô super front-line, né? Brother. Agora passou. Tudo bem? Tchau. Ok, Lúcio. Vai explodir. Quase, vamo. Vamo negociar esse Mecha. Vamo negociar esse Mecha. Vamos estourar a cabeça dela? Nem precisou. Falou! Nossa, eu tentei. Ai, caceta. Não vou morrer. Ainda vou voltar e me curar inteiro. Dá moral, o Reinaldo te envergonha. Não dá seu Mecha. Me negociar esse Mecha. Sai, Lúcio. Sai, rapaz. Sai, garoto. Sai, garoto. Sai, rapaz. Ai, tão difícil, velho. Tá. Toda a série da Disney tem a dubladora. Na Tracer? Selecione o seu herói. O que aconteceu com o Hulk? Pergunte ao Jeff Kaplan. Quando sai o próximo episódio do Classification Animal? Então, eu vou gravar amanhã com convidados surpresas. Que vocês nunca saberão quais são. Dou 200 urs pra quem adivinhar. E... No mais é isso aí. Tem um ranzo. Tem umas crianças aí. Lá vai! Meu negócio! Minhas regras. Patriota, passou perto, hein? Esse aí foi bom. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, queridos. Vamos ver o que a equipe adversária tá pegando ali. Vamos ver o choke deles. Se tem escudo, se não tem escudo. Tem uma moeda em cima do caminhão. Tem o Winston. Olha, velho. A moeda tá completamente parada. Vocês viram isso? Tinha a matriz defensiva da D.Va ali, mas completamente parada. Ok. Tem um no high ground, o que é interessante. Tem a própria Ashe deles. A D.Va tomou uma lenhada ali. Tô capturando o objetivo. Mura melhorar. Você precisa... Isso vai curar. Merda! 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 Vitória! Olá, nerdinhos, tetudos, fãs de Overwatch. Ultimamente, a gente tem colocado uma mensagem no final de cada vídeo, pra vocês fludarem nos comentários, se divertirem, se conhecerem. Isso é muito bom. A mensagem de hoje é compartilhei, mas eu gostaria que você postasse o compartilhei apenas se você tivesse compartilhado este canal com um amigo, num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook. dá essa força pro ogrão. Se você gosta realmente desse canal e quer ver esse canal crescendo, a melhor maneira de fazer isso é no boca a boca, já que a plataforma não tá ajudando tanto. Então, é o meu sonho continuar aqui com vocês. Será esse o sonho de vocês também? Compartilhei. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti